Beleza, galera? Hoje é dia 19 de maio de 2018 e recentemente eu terminei de ler um livro, que eu não vai dar pra mostrar ele fisicamente pra vocês porque ele é digital, mas que é o livro chamado As 48 Leis do Poder. Pra começar, esse livro é perigosíssimo. Ele é um livro que te ensina a manipular as pessoas, que te ensina a ser um falsão, que te ensina a ser um enganador e que te ensina a fazer tudo que não presta. Eu tô sempre tentando conciliar alguns livros aqui, ruins, aí pra conseguir ter munição também pra saber o que o inimigo pensa, vamos falar assim. Então eu já tô com alguns outros livros separados, por exemplo, O Capital eu já li faz alguns anos, eu vou ter que ler ele novamente pra relembrar algumas coisas, do Karl Marx, o Manifesto Comunista Idem, então eu pego livros como esse, As 48 Leis do Poder, pego lá o mini manual do Guerrilheiro Urbano do Marighella, de vez em quando pra dar uma lida também, porque é muito revelador também. Você pega esses livros que as pessoas aí escreveram e revela muito sobre o caráter delas mesmas. Então eu acho interessante fazer esse paralelo de leitura. Lógico que não vou perder muito tempo estudando esses livros deles aí, perdendo meu tempo. Vou perder tempo mais com coisas que realmente somem pra minha vida, certo? Mas aí eu fiz aqui a resenha, eu não ia nem gravar a resenha desse livro, porque ele é meio nojento, mas fica aí pelo menos a... Eu já vi algumas resenhas, alguns vídeos de algumas pessoas que gravaram no YouTube aí, falando bem desse livro, mas ele tem algumas coisas que você dá pra utilizar aqui pra sua vida, coisas assim que são reais e tudo mais, cita algumas vezes até frases até bíblicas, só que ele muda muito de contexto de muitas outras coisas e a maioria das leis são bem ruinzinhas. Então na verdade eu vou fazer o seguinte, eu tenho, ó, foram nove páginas de conteúdo que eu escrevi e o pior que são frente e verso, ó. Então, tô achando que se eu for gravar um vídeo aqui vai ficar gigantesco, ó, beleza? E aí ninguém vai ter saco pra ficar me vendo, ó. Então, são muitas folhas a respeito. Então, o que que eu tô achando que eu vou fazer aqui? Eu vou falar as leis em si, porque as leis meio que são autoexplicativas, são 48. Amarro o saco aí pra ler, pra ouvir todas, hein? Eu vou ler todas as 48 leis aqui e se por um acaso vocês quiserem aí que eu fale a resenha em si, aí vocês mandem aí nos comentários aí. Se tiver 10 comentários eu já faço essa resenha, beleza? Mas aí se ninguém fala nada eu vou entender que não quis saber mesmo, porque é muita coisa. Mas vamos lá, o que são essas leis aí? Essas leis, só pra te deixar ligado do que o livro trata, ele fala dessas 48 leis, que são como se fossem 48 princípios que devem ser seguidos e adotados para você atingir o poder. Segundo o autor do livro, toda situação humana da sociedade, você sempre tá tendo essa luta pelo poder. Me parece muito a teoria sobre a luta de classes. Então o que ele sempre fala é que alguém está buscando o poder. Inclusive a pessoa que fala que não tá participando do jogo do poder, ela também é uma pessoa perigosa, que você tem que ficar atento com ela, porque ela pode estar tentando te manipular também. Ou seja, todo mundo na sociedade está vivendo um jogo que todo mundo quer poder. É nisso que é baseado o livro. Então vamos lá. Pra você atingir o poder e manter esse poder, o que você deve fazer? Seguir essas leis. Vamos lá. E cada lei ele fala assim, ele fala a lei, ele explica a lei e depois ele fala o inverso. Ou seja, se você fizer contrário ao que tá na lei, aí pode acontecer tais e tais coisas. Ele faz até, dá até alguns exemplos de acontecimentos reais. E aí ele vai fazendo esse paralelo sempre sobre a lei e sobre o inverso. Então vamos lá. Primeira lei. Não ofusque o brilho do mestre. Lei 2. Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Lei 3. Oculte suas intenções. Lei 4. Diga menos do que o necessário. Lei 5. Muito depende da reputação. Dê a própria vida para defendê-la. Aí sim, a reputação é importante. O problema é o contexto. É a falsa interpretação que ele utiliza aqui. Falei que não ia comentar, né? Beleza. Vou só falar a lei. Lei 6. Chame a atenção a qualquer preço. Lei 7. Faça com que os outros trabalhem por você, mas sempre fique com o crédito. Lei 8. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca, se for preciso. Lei 9. Vença por suas atitudes. Não discuta. Lei 10. Contágio. Evite o infeliz e azarado. Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Lei 12. Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Lei 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas. Jamais para a sua... Lei 14. Banque o amigo. Haja como espião. Lei 15. Aniquile totalmente o inimigo. Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. 19. Saiba com quem está lidando. Não ofenda a pessoa errada. Lei 20. Não se comprometa com ninguém. 21. Faça-se de otário para pegar os otários. Pareça mais bobo que o normal. 22. Use a tática da rendição. Transforme a fraqueza em poder. 23. Concentre as suas forças. 24. Represente o cortesão perfeito. 25. Recrie-se. 26. Mantenha as mãos limpas. 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um secto de devotos. De devotos, aliás. Criar um secto de devotos. 7. Copie as formas da religião... Leio 28. Seja ousado. 29. Planeje até o fim. 30. Faça suas conquistas parecerem fáceis. 31. Controle as opções. Quem dá as cartas é você. 30. E 2. Desperte a fantasia das pessoas. 33. Descubra o ponto fraco de cada um. 34. Seja aristocrático ao seu próprio modo. Haja como um rei para ser tratado como tal. 35. Domine a arte de saber o tempo certo. 36. Despreze o que não puder ter. Ignorar é a melhor vingança. 37. Crie espetáculos atraentes. 38. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. 39. Agite as águas para atrair os peixes. 40. Despreze o que vier de graça. 41. Evite seguir as pegadas de um grande homem. 42. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersarão. 43. Conquiste corações e mentes. 44. Desarme e enfureça com efeito espelho. 45. Pregue a necessidade de mudança, mas não mude muita coisa ao mesmo tempo. 46. Não pareça perfeito demais. 47. Não ultrapasse a meta estabelecida. Na vitória, aprenda a parar. 48. Evite ter uma forma definida. Pronto. Falamos as 48 leis. No livro, os 10 livros que estragaram o mundo, de Benjamin Wilker, ele fala lá na introdução, logo no comecinho do livro, que alguns livros... Aliás, que a sociedade atual seria muito melhor se alguns livros não tivessem sido escritos. E eu falo a respeito desse livro também. Ele não é tão famoso assim, não é pouca gente que conhece ele, mas com certeza seria um mundo melhor se as pessoas não tivessem conhecimento disso. Só que, não adianta. A pessoa escreveu, tá escrito, acabou. É igual o príncipe do Maquiavel. Já escreveu, meu irmão? Já foi divulgado por mais de 500 anos? Já era. O que a gente pode fazer é o quê? Ver o que está escrito nesse livro e aí debater ou mostrar para a pessoa. Falar assim, ó, isso que o cara está falando é uma tremenda bobagem por causa disso, disso, disso. E aí vai lá e a gente contra-argumenta, beleza? Só para deixar aqui registrado, é meio que natural da mentalidade revolucionária, de esquerdistas em geral, tentar manipular as pessoas. Até o professor Olavo de Carvalho, ele fala que é melhor você ser coagido do que você ser manipulado. E quem foi que escorregou aí, recentemente, um esquerdista aí escorregou e citou uma frase desse livro? Sabe quem? Sabe quem? João Dória. João Dória citou a seguinte frase do livro. Sejamos ousados. Qualquer erro cometido com ousadia é facilmente corrigido com mais ousadia. Todos admiram os corajosos. Ninguém louva os covardes. Ele falou isso no seu discurso de posse na Prefeitura de São Paulo. Lembra quando ele assumiu a Prefeitura de São Paulo? Que ele dizia que ia terminar o mandato dele na Prefeitura e não ia sair candidato a nada. Lembra disso? Aí ele quase foi a presidente. Aí se queimou tanto que agora vai sair como governador. Então, cuidado! Você pode estar sendo manipulado, beleza? Então, mandem aí comentários. Se tiver 10 pessoas aí, eu gravo um vídeo completo resenhando ele todo, beleza? Daí vai ser coisa pra caramba. Você amarra o saco pra ouvir aí que vai ser muito tempo de vídeo. Beleza? Forte abraço e até a próxima.